Ai ai, esse mercado em Bitcoin já começando a reverter, fazer movimentos novamente, 20,9 alcançando, degustando a região dos 21, deixando o rapaziada extremamente curioso, será que de 21 vai puxar para 22, 23? Variando bastante nesse momento, então vamos fazer a abertura aqui mesmo, salve salve amigos da criptomoeda, de o cripto na voz, editor do canal The Crypto News, vamos com mais um vídeo? Inscreva-se no canal The Crypto News, eu conto com a sua inscrição, inscreva-se, torne-se um colaborador, um membro também, uma forma de você estar colaborando com o canal, a nossa permanência deve ser contínua, é isso, vamos com mais um vídeo, vamos falar de Shiba Inu, é Shiba Inu, sabe por que vamos falar do Shiba Inu? O Boni, que vai ser o token gás em relação a Shiba, o token de governança, que está governando o Shiba Swap, do ecossistema Shiba Swap, bom, o Boni, ele vai ter uma participação extremamente inacreditável no Shibarium, Ele veio aqui lançar umas verdades, que se a gente fazer uma análise em cima dessas verdades ditas, tem coerência, tá? Essa palavra aqui, né? Não é essa palavra aqui de verdade, isso aí, ponto final e já sabe, bom, Essa palavra aqui, né, a droga ilícita, não é energia real, embora muita gente se torna vítima e acaba achando que isso é energia pra vida Isso aqui, né, não é coragem de verdade, ou seja, você não precisa disso aqui pra você ter coragem Assim, às vezes você tá lá desanimado, pega um vinho suave ou seco, espetadas ali pra sentir relaxado, sentir, né? Mas quando você olha isso aqui como objetivo de ter coragem, sendo pra conversar com alguém, sendo pra fazer doideira aí, né? Tá errado, exemplo, ah, vou tomar uma pitada pra poder fazer uma entrada, não, já tá errado, né? Porque evidentemente ao longo prazo vai dar merda, tá? O jogo não é investimento real, né? Bom, isso aqui eu já começo um pouco a discordar, né? Porque a gente vê vários jogos aí que realmente se tornam investimento real, né? NFT, jogos NFT, jogos aí meta, né? São jogos que realmente você joga ali, você bota um dinheiro ali e você tem um retorno dependendo do seu gerenciamento De como você se comporta aí pra resultar nesse retorno Muita gente não coloca nada e mesmo assim consegue obter retorno aí graças à força de vontade e a mente, tá? Videogame não é vida real, evidentemente não é vida real, né? O videogame é um videogame, né? Você tá ali, você tá simulando, tá? Cafeína não é adrenalina de verdade, embora dá energia Mexa ali na adrenalina, altera ali Vai te deixar mais acordado e tudo mais a cafeína Mas não é adrenalina de verdade Você deve ter ali a sua adrenalina, né? A sua força de vontade As vitaminas em dia Aí no seu corpo, né? E não necessitar de ficar se entupindo de café pra obter adrenalina As notícias convencionais não são fatos reais, né? Isso aqui é em relação aí às notícias que andam por aí que a gente sabe Envolve fake news, entre outras coisas, né? A mídia social não é a social real A mídia social é onde a pessoa ali vai lá e coloca o seu lado, né? Seu depoimento, mas tem aquilo, né? Muita gente usa para o mal, para inverter, para trazer a maldade Muita gente usa aí a visualização midiática que tem aí para poder se vender, né? Se vender por grana e acabar aí se lascando aí, né? Aqui ele fala do SD aqui Não é dinheiro real, né? E no final ele diz que o Boni é Com a total certeza e força de vontade em comentar aqui, né? Bom, algumas coisas aqui eu discordo A maioria ali eu concordo, tá? Aqui o SD não é dinheiro real? Não é dinheiro real, né? Como é que não é, né? Vai te dar aí, sei lá, 3 milhões de SD Você vai jogar fora? Não, você não vai jogar fora É dinheiro real, né? Você vai converter Aí dependendo como é que você vai fazer E vai sacar numa boa, né? E do Meta, né? Do Meta também ali eu não concordei, não O resto de valor, o Boni É dinheiro real Também, tá? Porque você coloca a grana no Boni Mais pra frente você pode ter um prejuízo O resultado você vai realizar a conversão Para realizar o saque, né? E você vai ter o dinheiro em sua mão Então é um dinheiro real, né? Mercado digital é um dinheiro real Muita gente aí brigou em relação a isso A não aceitação Mas hoje a visão é extremamente diferente É isso Seu comentário é extremamente importante Comente os próximos vídeos Estamos junto a nós Um abraço Fui